Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri As mais belas são todas pra você Inspiradas em seus sonhos e em seus passos Em seus olhos, seus desejos, em todos os seus traços Não me importa onde você vá Eu não sei como te falar Eu não sei como te falar Que a perfeição é você Que a perfeição está em você Que a perfeição é você Que a perfeição está em você Não me importa onde você vá Sempre estarei a lhe esperar Não sei como te falar Que a perfeição em você está Não me importa onde você vá Sempre estarei a lhe buscar Não sei como te falar Não sei como te falar Que a perfeição é você Que a perfeição está em você Traços de perfeição Traços de perfeição Traços de perfeição Abra sua mente que eu quero entrar E não sei o que você está pensando Mas eu vou falar A alma está no som O reggae é o poder A letra te envolve É só ouvir pra querer Estradas Dores, depressões passam Situações Mudam de um momento para o outro E a tristeza se torna alegria As diferenças sociais São apenas superfície Sistema coroente Naquilo que você insiste Abra sua mente que eu quero entrar E não sei o que você está pensando Mas eu vou falar A alma está no som O reggae é o poder A letra te envolve É só ouvir pra querer A paz da liberdade virão reina E a minha mente ilumina Formando uma fonte de vida Só peço a Deus Para essa fonte nunca secar Porque eu com ela vou procriar O bem para toda a nação E todos juntos Cantando essa canção Formando uma união Encontraremos a solução Abra sua mente que eu quero entrar E não sei o que você está pensando Mas eu vou falar A alma está no som O reggae é o poder A letra te envolve É só ouvir pra querer A paz da liberdade virão reina A paz da liberdade virão reina E a minha mente ilumina Formando uma fonte de vida Só peço a Deus Para essa fonte nunca secar Porque eu com ela vou procriar Porque eu com ela vou procriar O bem para toda a nação E todos juntos Cantando essa canção Formando uma união Encontraremos a solução Abra sua mente que eu quero entrar E não sei o que você está pensando Mas eu vou falar A alma está no som O reggae é o poder A letra te envolve É só ouvir pra querer Abra sua mente que eu quero entrar E não sei o que você está pensando Mas eu vou falar A alma está no som O reggae é o poder A letra te envolve É só ouvir pra querer Fala meus jovens Como é que vocês estão aí? Tranquilões? Estamos chegando aqui Para mais uma live Hoje é terça-feira Que dia que é hoje? Meu Deus do céu Dia 5 de dezembro Meio dia e quatro Vamos começando aqui Eu e a Berenice Respondendo a pergunta Do rapaz Que ele já sabe um pouco De JavaScript Se ele pode ir pro TypeScript Sim Vá para o TypeScript Adote a abordagem Top Down Aprende o TypeScript Depois se aprofunda No JavaScript Depois se aprofunda Nos algoritmos Na lógica Vai nessa ordem Que eu acho que é muito melhor O erro É você parar no meio Se você aprender Só o framework O TypeScript Por exemplo Ou mesmo O Angular Se você aprender Só ele Parar Aí é um problema Mas nada impede Que você continue Os seus estudos Até chegar nos tópicos Mais avançados Mais profundos Então Minha dica sempre é essa Começa por aquilo Que é mais fácil E vá depois Aprendendo as coisas Mais difíceis Para você não se desmotivar Tá certo Take Under Não vi O trailer do GTA V Depois eu vou ver Muito me interessa Aliás Apesar da temática Não é uma temática Assim tão boa Mas o GTA É inegável O GTA Red Dead Redemption São jogos assim Fabulosos E fantásticos Que a gente tem Então Eu gosto muito Eu comprei o GTA V Na pré-venda Sabe Lembro até hoje O dia que lançou Eu saí no meu horário De almoço Da empresa Fui na Eu tinha comprado Já o jogo Na loja Na época Eu comprava sempre Mídia física Porque é muito melhor Você não precisa Ficar baixando Da internet Esperando baixar Depois se você quiser vender Você pode vender Também A mídia física Eu tinha um Playstation Não lembro Acho que era o 4 Já Lembro se era o 3 Ou se era o 4 Provavelmente era o 4 E aí eu comprei Deixei reservado E aí mano No dia que lançou Eu saí no horário Do almoço Saí da empresa Eu trabalhava Fui até o shopping E aí no shopping Eu comprei lá O GTA Fui lá e peguei Veio com o mapa Cheio das frescuras O GTA 3 Foi um dos GTA 5 Quer dizer Foi um dos jogos Que eu zerei E o Red Dead Redemption Também zerei Nossa Fantástico Aquela imersão Para mim o jogo ideal Seria um GTA Mas sem esse lado Da criminalidade Imagina se fosse um GTA Se fosse do exército Ou da polícia Sei lá Seria mais legal Vai ficar sendo bandido A gente já passou a infância E a adolescência Teria fazendo isso Já enjoou Já deu no saco Tinha que mudar um pouco A temática Mas tá bom Eu acho que vai ser Um jogo fantástico Apesar dessa temática Que não me agrada muito O Yoshi O Yoshi BC chegando por aqui A opinião dele Tem 45 anos E nunca programou Que é começar Se eu recomendo O curso da IBAC Quem deve Foi stack Java IBAC Eu acho que é uma universidade Veja se esse curso Ele permite que você faça estágio Acho que isso é o principal Para quem está começando Porque só o curso Para você entrar como júnior Hoje em dia Eu acho que não é uma boa No momento atual do mercado Acho que o mercado vai melhorar Mas ainda não melhorou Mas de resto Apesar que full stack Java também É melhor você fazer um Java back-end Que você vai aprender Spring Boost Essas coisas Porque ninguém programa mais Sistema novo Um Java full stack Tem muito sistema legado Mas o legado é aquilo Você vai concorrer com pessoas Que já tem experiência Mais experiência Que é um pouco mais difícil Alex Rodrigues Como sair do nível júnior Para o pleno Cara, eu acho que a melhor maneira De fazer isso É arrumar uma vaga de pleno Numa outra empresa A partir do momento Que você passa Num processo seletivo Para se tornar pleno Você vai pegar os desafios Agora em termos de estudo Você precisa praticar Ao ponto de ser capaz De resolver os problemas Assim Sozinho Não que você vai dar A melhor solução do mundo Para cada problema Que você tem No seu trabalho hoje Mas sim que você Vai ser capaz De resolver esses problemas Sozinho Pesquisando Não é assim Sozinho Que eu digo Sem a ajuda de pessoas Vai desenvolver a habilidade De pesquisar na internet Usar um GitHub Copilot Um chat GPT Da maneira correta Seria mais ou menos Nesse sentido Estudar mais a linguagem Que você trabalha O próprio framework As especificidades Que você tem ali É Não falou aqui Qual stack você trabalha Vamos supor que seja no Java Você trabalha com Java Com Spring Boot Com banco de dados Você tem que se aprofundar Um pouco mais Nesses conceitos Que você tem na prática Do dia a dia Para você receber Uma promoção interna Mas externamente Também você pode concorrer A outros processos seletivos Para ser pleno Em uma outra empresa Que eu acho que é o melhor caminho E sempre ter uma preparação Financeira ali Por causa de você ser contratado Como pleno Não dar conta do recado Ser demitido Você ter um dinheirinho ali Para se recolocar Eu acho que essa é a melhor Dica aí Que eu posso te dar Diogo Gomes Chegando por aqui Boa tarde Boa tarde Diogo Estamos juntos O Dontes Tem 16 anos Está pensando em fazer Um curso no Senac Ele está com receio Por conta da lógica Acho que não vai conseguir Se adaptar Não, você pode fazer Com certeza eles ensinam Passo a passo Essa parte da lógica Eu até recomendaria Você fugir de ciência Da computação Desses cursos Assim Se você já sabe Que quer ser programador E fazer um curso Mais focado Como análise Desenvolvimento De sistemas Coisas assim Você vai ter lógica Vai Mas não vai ser aquela lógica Assim tão pesada E tudo se aprende Então Não desanime Por causa disso não Sobre o tema Aqui da live Vocês viram essa notícia A máquina A startup está criando Eu falei a máquina Mas não sei o que vai ser É um jeito ali Para você trabalhar Enquanto você dorme E programar código Eu acho isso Assim A única maneira De isso ser positivo Seria Eu vou trabalhar Enquanto eu estou dormindo E aí durante o dia Eu não vou trabalhar Eu vou ficar com o meu dia livre Isso aí é o único cenário Que eu veria De maneira positiva De resto Eu acho muito negativa Essa ideia De você Ter que trabalhar Até na hora Que você está dormindo Porque isso aí Tem o potencial De gerar um efeito doping Imagine que É igual Por que não pode ter doping No esporte No esporte Você não pode ter doping Muito porque Isso obrigaria Que todos os atletas Usassem o doping Então Por isso que Tem toda essa questão Do atidoping Porque Se você permitir Que os atletas Escolham Se eles vão usar doping Ou não Os atletas Que não usarem O doping Eles ficarão Prejudicados Na competição Tá certo Então A partir do momento Que você Se você tiver Uma máquina Dessa Virar padrão De mercado Todo mundo Trabalha durante o dia Vai dormir Fica trabalhando Aí Pô Tá louco Vai ser exigido Um nível De horas De trabalho Que bem que Eu não sei Se refletiria Em produtividade Mas assim Viraria padrão De mercado Imagina que pesadelo Cara Você já passa O dia todo Trabalhando Aí na hora Que você vai dormir Que você quer relaxar Que você quer pensar Outra coisa Sonhar que você é rico E não tem que trabalhar Alguma parada assim Que seria muito mais desejável Então eu vou sonhar Que eu tô trabalhando E vou ficar preparando Ah Vai se fudendo Porra Isso aí eu não quero não Eu acho bem negativo Isso aí Dessa maneira Assim Jogado ao vento Eu torço pra que não der certo Isso aí não A ideia de controlar os sonhos É maravilhoso Mas não Pra trabalhar Que eu tô Posso escolher Sonhar com qualquer coisa Eu vou sonhar Que eu tô trabalhando Porra Pelo amor de Deus Mano Sonhar que eu tô fazendo Outras coisas Tá ligado Divertido Aí sim valeria a pena Ainda mais nessa vida Que a gente tem A gente trabalha demais Oito horas por dia Cinco vezes por semana Já é a maior parte Do tempo Que a gente tem De vida Acordado Tá trabalhando Até na hora de dormir Vai trabalhar também Sai fora Quero saber Isso aí não Seria muito mais válido Como uma fuga Daquela realidade limitada Que você tem A sua vida é só trabalhar Beleza E quando você dorme Você sonha que é um milionário Aí você percebe Ah então não precisa nem trabalhar Eu posso só pagar A assinatura desse trem aqui E ficar sonhando As coisas Eu durmo Em vez de dormir Oito horas por dia Eu durmo doze Quatorze E fico as outras horas Acordado ali Suportando a realidade ruim Inverte o jogo Acho que seria muito Mais desejável Nesse sentido Nesse sentido De você escolher Os seus sonhos E sonhar Que ganhou na Mega Sena Sonhar que tá fazendo Uma viagem Tá pilotando um avião Sonhar tanta coisa legal Que você pode sonhar Na sua vida Aí vai querer sonhar Que tá trabalhando Pelo amor de Deus Esse pessoal Tá tudo doido Mano Aonde vamos parar Wesley Souza Ele é dev front-end Ganha 16KPJ Sete anos de profissão Pelo pouco tempo De experiência Atualmente estou em dúvida Se deve meter Uma pós Uma certificação O que você sugere Cara eu acho Primeiro parabéns Pelo seu salário Ótimo salário Eu com 17 anos Não ganho nem perto disso Muito bom mesmo Front-end React Eu preferiria O caminho da certificação Acho que da certificação É melhor Eu não sou muito favorável A pós E coisas assim Mais formais Vamos dizer A certificação Ela é mais técnica Também depende Muito do caminho Que você vai seguir Porque pós normalmente É pro cara Que não quer mais desenvolver E quer ir pra uma área Mais gerencial Pelo menos a galera Que eu conheço Que fez pós Vai ir mais nesse sentido Então aí depende Da sua carreira Eu não sei se existe Uma pós Assim Em desenvolvimento De software Que vai Agregar Mais do que Certificações Se bem que esse mundo React também Eu nem sei Como são as certificações Eu sei que no Java Por exemplo Você tem lá Certificações Na AWS Você tem as certificações No .NET Você tem também Agora React Como não é um livro Que eu tenho tanto contato Eu não sei Se tem certificação Mas eu iria nisso E também o inglês Na casa você não tem ainda Eu acho que é uma boa também Pra acessar o mercado internacional React é uma Uma tecnologia Que eu vejo bastante vaga Aí pra Pra fora aí Do país também Eu acho que é isso aí Que acaba conseguindo Pagar uns salários Ainda melhores 16pj Tá bom demais Quem dera eu Com salarinho desse Deixa eu ver Uma coisa aqui Hoje eu acho que não saiu A newsletter Do Deschamps Vamos ver Então vamos As notícias do dia Aqui Google lança Novo filtro de spam Open source Chama RATVEC Vitorização de texto Resiliente Eficiente Na sigla Em inglês Foi projetado Para entender Ataques Homográficos Quando o texto De e-mail É manipulado Com inserção De caracteres Especiais Idioma Leach Emojis Isso ou erro De digitação Dificultando A identificação De mensagens De spam Phishing Ah Então essa técnica Que os safados Usam Meu e-mail É bem travado É bem difícil Eu receber Algum e-mail Indesejado Mas Às vezes Tem uns e-mail Que eu percebo Que eles passam Ali E eles vão parar Na caixa de entrada Principal Não vai nem Pro lixo Fala Nossa Como é que Esse pessoal Consegue Normalmente São os e-mails Que tem isso aí Caractere especial Tem um monte De número De letra Só que é aquilo O cara consegue Passar E chega na caixa de entrada Mas você vê o e-mail Lá todo escroto Você já apaga Então Chama Ataque homográfico Isso aí Então o Google Tá lançando isso aqui Tecnologia É considerada Uma das maiores Atualizações De defesa Dos últimos anos Melhorando A detecção De mensagens Indesejadas No Gmail Em 38% Reduziu Falsos Positivos Em 19% O modelo Está disponível No repositório Google Search Hatchback No GitHub Caralho Não pode ser usado Na seção de comentários Do site Por exemplo Interessante mesmo Esse aqui Acho que é um grande mal Que a gente tem Essa questão Do spam Das propagandas Fora o Fora essa questão Do ataque Também tem todo esse monte De conteúdo Indesejado Que a gente pode acreditar Que ele quase Que tira Torna o e-mail Um negócio Meio irrelevante Vou até Tentar compartilhar A tela Com vocês Aqui Para a gente Dar uma olhada No código Fonte Desse cara Tá ligado Tá ligado A gente vê O que Que eles Tem Lá Deixa eu Compartilhar Aqui Vamos ver Peraí Puxar Aqui É interessante Essa questão Até inclusive Com a inteligência Artificial Acho que a gente Vai ter um problema Ainda maior Nessa área De Spam De conteúdo Indesejado Imaginando Até o whatsapp Agora Tá começando Também O whatsapp Por muitos anos Ele foi maravilhoso Você quase não recebia Propaganda Lá Eu mesmo Que Tem uns probleminha Com o Serasa Não recebia Mensagem Agora atualmente Tá uma bosta Você abre o whatsapp Tem um monte de gente Lá Aí você bloqueia Você arquia Eu nem bloqueio mais Só arquivo Os conversos Aí daqui a pouco Os caras vão mudando De número Virou o que o pessoal Fazia por telefone Antes Agora eles estão Começando a fazer Por whatsapp Por e-mail Já se faz isso Há muito tempo Esse conteúdo Indesejado É o que estraga Essas Ferramentas De comunicação Então você veja O whatsapp Uns anos atrás Era tão bom Que você não recebia Mensagem indesejada Nada disso Então vamos ver Como é que é O código fonte Que eles usam Aqui Para a gente Ter uma ideia Vamos ver Botar eu aqui Diminuir eu Vamos ver Aqui Nossa tela Então a gente Tem aqui Nesse código Deixa eu ver Aqui Google search HatchVac Vamos ver Como é que é Esse trem Aqui Vai Vou procurar Aqui HatchVac Para a gente ver Primeiro Qual que é A tecnologia Dele Nossa Júpiter Notebook Caralho Nunca nem ouvi Falar Nessa porra Só tem Umas É Umas Tecnologias Júpiter Caralho Mano Pip install Vamos ver As classes Que ele tem Vamos ver Tem o basic usage Aqui É um Código Legível Esse tal Desse Júpiter Nunca tinha ouvido Falar Nessa porra Tem que colocar Essa citação Muitas coisas Open source Colocam isso Aqui Se a gente quiser Contribuir Aliás galera Que está iniciando Na área Uma boa É você contribuir Para projetos Assim Está vendo Aqui ele está falando Como é que Você precisa fazer Para poder Contribuir Com esse projeto Tem que aceitar Os termos de licença E aí você Faz o GitHub Por request Show de bola Mano Interessante Vamos tentar ver Pelo menos Uma linha de código Isso aqui 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 Make a motion Demo Wait for the user To finish typing Ele fez aqui Uma alteração Nesse arquivo Vamos ver Aqui Ah Vum Vum Que isso Como é que eu Abro essa classe Aqui Aqui está Vendo O código Né Pegar aqui Demo Js Por exemplo Vários arquivos Vull Demo Vull Nossa Negócio Tem tipo Ah Tem HTML Junto Caralho Código Interessante Isso aqui Não vai dar Para a gente Ver muita coisa Mas Dá para a gente Ter uma ideia Né Do que ele Tem aqui Bom Está aí a notícia Do Felipe Deschamps Newsletter Né Essa questão Aqui Desse grande mal Que assola A internet Que são As mensagens Indesejáveis Né Muito complexo Ah O Wesley Sousa Está fazendo Open English Show de bola Muito bom O Adriano Está assistindo Deitado Com o note Entre o O bucho E o peito Para treinar É uma boa Mexer com o computador Deitado Depois se acostuma Adiciona muito Na sua vida Aí O Elton Lopes Falando que Isso aqui É para dados Né O Gustavo Alves Falando que Usou Jupyter Notebook Na faculdade Né Computação Cognitiva Caralho Nunca ouvi Falar disso Aí também Nossa Muito doida Né Mano Tem tanta Coisa Que o pessoal Usa O pessoal Chama isso De buzzwords Né As palavrinhas Chaves Assim da moda Vamos dizer Que a galera Gosta de usar O Elton Lopes Falando que Se usa mais Na parte Dados Que o Kernel Mais usado É do Python Show de bola Igor Ferreira Sampaio A maca Tá fitando Aí sim Ainda tá um pouco Quente Aliás Não sei nem Como é que Tá live Mas parece Que tá ok Já tô com o ar Ligado aqui No máximo Pra ver se dá Uma refrigerada No bicho Mas tá complexo Então vamos ver Qual que é a próxima Notícia aqui Na newsletter Do Felipe Deschamps Bug no Windows Update Renomeável Qualquer impressora Instalada no sistema Independente do modelo E marca Para HP Laserjet M1-01 M0-E6 A falha Afeta tanto Windows 10 Quanto Windows 11 O problema Surgiu após HP atualizar Os metadados Dos seus dispositivos Levando a instalação Automática Do aplicativo HP Smart Nos PC Dos usuários A Microsoft Já removeu Os metadados Problemáticos E uma próxima Atualização Deve restaurar Os nomes originais Das impressoras Caralho Né mano Isso que eu faço O negócio de ficar Atualizando as coisas É uma bosta O negócio que tá funcionando Porra Você vai ficar atualizando Pra que? Aí na hora que você Precisa imprimir um negócio Lá O trem não funciona Não, não Pelo amor de Deus O negócio de atualização Das coisas É too much Os caras ficam atualizando E parece que tudo Quando se lança Um novo produto O pessoal Toma mais cuidado E aí depois Conforme vai só Lançando atualização Pra aquilo ali Principalmente essa parte De hardware Pô, lançou um celular novo Aí o pessoal Vai lá Faz aqueles testes Tem todo aquele processo Pra poder garantir Que vai sair uma versão boa Depois que já vendeu Ainda mais quando tá Começando a sair de linha Vai entrar outro Sei lá Os caras fizeram O iPhone X Aí ano que vem Vai sair o 11 Tá ligado? Aí quando tá Pra sair o 11 Os do 10 Já vão fazendo Meio nas coxas Ali Mesma coisa Isso aqui Você tem uma impressora Por que você precisa Atualizar a porra Da impressora Não faz sentido Não mudou nada Na impressora E o pior de tudo É quando eu atualizo As coisas E muda os negócios De lugar A inserção de bug Assim é bem comum Mas assim Ainda é uma coisa Chata É chata Mas acho que Tão chato quanto Até pior É quando você tá Acostumado a vir Abre o negócio Aperta um botão Que fica na direita Aí os caras mudam Põem pra esquerda Ou então tira Do menu que ficava aqui Põe no menu pra cá E o pior é que Você atualizou ali Aí você vai pesquisar Pô Esse botão não ficava aqui Onde é que tá Esse botão agora Vamos supor que Esse botão é o botão De imprimir Aí você vai pesquisar Botão imprimir da HP Você vai achar um monte De artigo na internet Ensinando onde tava O botão na posição Do menu ali Por exemplo Menu ferramentas Imprimir Pra versão antiga Onde ele ficava antes A versão nova Você nem vai encontrar Essa informação ainda Então o pessoal Que atualiza Mano Para de mudar Os negócios de lugar Pelo amor de Deus O negócio tá ali Deixa ali O pessoal já aprendeu A usar ali Deixa ali mesmo Já tem um monte De artigos ensinando A usar aquela funcionalidade Toda vez que você atualiza E muda isso de lugar Todas as informações Na internet Sobre o aplicativo Tudo que você tem Vídeos Tutoriais Tudo isso se torna Desatualizado E inútil E aí o usuário Tem que ficar procurando Como se ele não tivesse Mais nada pra fazer Da vida né Aliás isso é um outro ponto Também mano Parem de pensar Que o software de vocês É o centro da vida Do usuário Que nem por exemplo Eu instalei o jogo Aqui pra jogar O Transporte Fever No Steam Agora o Steam Toda vez que eu ligo O computador Ele abre o Steam Mano eu não quero Ficar abrindo o Steam Eu tenho mais o que fazer Tá ligado Aí eu tenho que agora Procurar um lugar Pra ir lá Desabilitar o início Mano tira esse negócio De início automático De aplicação Parem de atualizar Aplicativo E colocar Mudar as coisas De lugar Sabe Pô pra que é isso aí É só pra dificultar A nossa vida Como se a gente Não tivesse mais Nada que fazer Além de ficar aprendendo A usar novas versões Das coisas né Então olha só É O Gustavo Alves Falando que é uma falha É um marketing forçado Porque aí o pessoal Vai falar da 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 marca Blackblood Falando que é uma boa Elogiando aqui O Itaúni Banco Torna os primeiros Banco tradicional brasileiros A oferecer Compra e venda De moedas digitais Através da plataforma De investimentos Ion Os clientes Podem negociar Bitcoin E Ether Eter Sei lá Com valor mínimo De transação Estabelecido em 10 merréis 10 reais A custódia dos ativos Ficará a cargo Do próprio banco E não será Possível depositar Moedas adquiridas Externamente Nem resgatar as moedas Com a carteira própria As informações São do site Tecnoblog É Bem padrão O bancão O bancão Sempre que ele faz As coisas Ah que novidade Agora eu posso comprar Criptomoedas Pra quê? Pra deixar lá No próprio banco Pra investir Isso aqui Seria pra quem usa Criptomoeda Como investimento Você compra a criptomoeda E ela fica lá Você não pode transferir Ela pra outro lugar Então quando você vai vender Você tem que Vender a criptomoeda Lá também E aí receber em reais Então Isso aí Tira o único motivo Pelo qual as criptomoedas Têm utilidade Que é você sair Do sistema Financeiro Tradicional Porra Pra quê que eu vou querer Comprar uma criptomoeda Se ela vai Estar lá No banco Eu já perco A parte da segurança Que é a grande parte O único motivo Talvez que a gente tem Pra existência De criptomoeda É você fugir Dos meios tradicionais Que você tem Nas moedas Que são do governo Então você tem Um negócio independente Do governo Que se amanhã ou depois O governo falar Quem tem um IMC Acima de 33 É muito gordo Eu vou confiscar O dinheiro dele Aí se você tem Criptomoeda Não tem como confiscar Agora desse jeito Que o que está aqui Confisca do mesmo jeito Então não adianta nada Só pra quem Assim Pra esse uso Vamos dizer assim O real motivo Pelo qual as criptomoedas Existem E criptomoeda Não é A razão de existir De uma criptomoeda Não é você investir E ver que ela vai valorizar E tal Isso aí Não Isso aí Sei lá Mera especulação Então Pra que isso aqui Não adianta pra porra nenhuma O BlackBlood Qual das suas lives Eu vejo pra saber O que instalar Pra programar Tem uma playlist Na home do canal Aqui chamada Programando Deitado E ao vivo E aí no primeiro vídeo Dessa playlist Por exemplo Eu instalo Coisas de Java E aí nessa playlist Tem vários vídeos lá Você vai perceber Que as vezes Eu estou fazendo Uma sequência de live Programando em Java Em Java Em Java Eu mudo pra JavaScript Por exemplo Na primeira live De JavaScript Eu instalo as coisas Pra programar em JavaScript E assim por diante Temos lives lá De Python De Angular De PHP Tem um monte de tecnologia Lá E aí você pode fazer Dessa forma Tá ligado Gustavo Alves Falando que o mercado pago Tem essas frescuras Com cripto também Eu não sei Também Se lá O que adianta A criptomoeda É pra você Transformar o seu dinheiro Aqui Que ele é Emitido pelo governo O governo pode Pegar o seu dinheiro A qualquer momento E passar ele Pra uma fonte Que o governo Não tem alcance Essa é a razão De existir Da criptomoeda Fizeram criptomoeda Por causa disso Pra sair do sistema financeiro Então qual a utilidade De você ter uma criptomoeda Que tá presa No sistema financeiro Nenhuma É melhor você ter reais Logo Mr. Matrix Aí você não paga as taxas Você vai comprar uma criptomoeda Você vai vender Você fica pagando taxa Aí você vai pagar a taxa Pra tirar o seu real E transformar em Bitcoin Por exemplo E ele vai ficar lá no banco Se o governo quiser penhorar Porque você é muito gordo Ele vai lá e penhora Por exemplo E foda-se Então não adianta nada Mr. Matheus18 Sabe tranquilão Você faz investimentos Comecei a trabalhar recentemente Estou pesquisando Estudando sobre começar a investir Por enquanto Estou investindo apenas Em renda fixa Cara, muito boa a sua escolha Muito sábio Eu deveria ter feito isso Quando eu comecei Mas eu não investi Não invisto também Porque eu tenho muita dívida Enfim Eu não segui esse caminho Correto que você tá seguindo Então siga esse caminho aí mesmo Dê uma pesquisada Sobre esses temas Hoje como os juros Estão relativamente altos Vale a pena Investir em renda fixa Mas Estude sobre isso Cara Isso aí é uma coisa Muito importante Guarde seu dinheiro Primeiro, acho que a melhor dica Que tem É você guardar primeiro Aquela dica do Robert Kelsak Pague a si mesmo primeiro Eu conheci esse livro Já era velho Pai rico, pai pobre Aí eu já tava todo endividado Todo fodido Todo cagado E aí não tem muito o que fazer Mas essa dica de você pagar a si mesmo primeiro É a mais importante Caiu o salário na sua conta Você já guarda uma parcela dele Antes de gastar Aí você gasta o que sobra Quer dizer Esse conceito de pague-se a si mesmo primeiro É assim Primeiro eu vou depositar Eu vou investir Que é uma coisa pra mim Depois eu vou pagar os outros Depois eu vou pagar uma conta de luz Uma conta de água Um cartão Com o que sobrou Porque se você for fazer o contrário Você recebe o pagamento Paga as suas despesas Depois que sobrar Você investe É uma péssima estratégia Porque aí as chances de não sobrar nada São gigantes Tá ligado Mas fora isso Só tenho a te dar os parabéns Acho que esse caminho é muito bom mesmo É uma das coisas Se eu estivesse começando de novo agora Com o conhecimento que eu já tenho Eu teria investido bem mais dinheiro Muito mais Hoje talvez eu nem trabalharia mais Mas já foi Já passou Agora só pra pagar as dívidas que eu tenho Eu teria que trabalhar Décadas Então pra mim Acabou isso aí Não tem mais jeito não Maior reator de fusão nuclear Inaugurado no Japão O JT-60SA É um reator tipo Tokamaki Câmera Toroidal Caraca Que nome legal Toroidal Parece um toro Você vai no banheiro lá Com bobinas magnéticas Atingiu a maior quantidade de plasma Já criada Em temperaturas extremamente altas De até 300 milhões de graus Celsius Seu desenvolvimento por enquanto É apenas experimental Porra velho Caramba Os caras criaram Maior de fusão nuclear Só experimental Porra Eu acho interessante Nessas formas de energia Todas elas Reinergia É uma coisa muito importante Por exemplo Agora o calor Que está fazendo O ar condicionado Se torna quase Um item essencial Principalmente conforme A gente vai ficando Mais velho Pessoas mais velhas Têm uma sensibilidade maior A temperaturas mais altas Pensando que a população Do mundo Vai envelhecer Só esse ponto Do ar condicionado Já vai consumir Mais energia Então quanto mais Formas de fazer De gerar energia A gente tiver Melhor Essas coisas nucleares Costumam ser Uma fonte de energia Limpa E seguro GK2 É o BlackBlood Peraí Danilo Lopes Danilo Chaves Já vem passando Na Universidade Federal Em sistemas da informação Porém ano que vem Termina a faculdade AD de ADS Vale a pena Acustar na Federal Sendo que pretendo Só ser um programador Trabalhar remoto Para gring Não acho que não Se você já tem ADS Eu acho que é perda de tempo Tá ligado Ainda mais se for presencial Vai no ADS É claro Se você não está empregado Se você não conseguiu Estagiar Nem nada assim Você pode aproveitar A Federal Para ingressar no estágio Mas eu acho que vale Muito mais a pena Estudar inglês Se certificar Em tecnologias E coisas assim Eu acho que vale Muito mais a pena Do que uma segunda faculdade Ainda mais que ADS e sistemas da informação São mais ou menos A mesma coisa Não vai agregar muito Então acho que não é uma boa Não Já está terminando Backboard agradecendo E para alguém Que está na loja De programação ainda Está querendo ir para o back-end Você acha que começa pelo que? Começa com Pode pegar o Java Com Spring Spring Boot Tem um mini curso De Java aqui no canal Grátis Você pode dar uma procurada E lá O ensino do zero Até lógico Um mini curso De poucas horas Se tornou especialista Mas pelo menos Você vai ter uma base De como começa E depois você vai estudando E colocando mais coisas ali Show de bola O Zumba Game chegou um pouquinho atrasado Mas o importante é que você veio Black Bud Investir em renda fixa É uma das melhores coisas Que pode fazer quando começa O primeiro estágio ali Com uns 20 anos Talvez até antes Sim É renda fixa Acho que até para quem está começando A renda variável Também é uma boa Porque você tem muito tempo Ao seu favor Então se você faz Um investimento diversificado Comprando ações E esse negócio De fundos imobiliários Também Investindo no exterior Tudo isso Por que para quem é novo É legal a renda variável Porque você tem tempo Para recuperar Para quem já está mais velho Quanto mais Quanto menos tempo Faltar para você começar A resgatar o dinheiro E gastar Mais você precisa Estar na renda fixa Até por isso Que o pessoal fala Reserva de emergência Aqueles 6 meses ali De despesa Para você ter guardado Você sempre deixar Na renda fixa Porque não conta Tanto a rentabilidade É uma coisa Que você pode precisar Usar amanhã E aí você precisa Ter o dinheiro líquido Para você usar Agora para dinheiro Que você é novo Você só vai usar Quando você estiver mais velho Você pode pôr Na renda variável Tem um canal muito bom Sobre isso O Clube do Valor Lá do Ramiro Gomes Ferreira Ele fala Várias informações Nesse sentido O próprio Primo Rico Também Tem um canal chamado Rafael Seabra Também Que tem uns conteúdos legais Tem o investidor Sardinha Também Que é um que também Eu acompanho Agora não mais Na época eu estava Mais focado Isso aí Eu estava com 36 anos Aqui Acho que já passou Minha vez Mas para quem é novo Tem uma conta Que dependendo Em estratégias De investimento Diversificada Em renda variável Se você vai resgatar Há mais de 5 anos Para frente A renda variável Você praticamente Nunca perde Porque Ela oscila Mas no longo prazo Acaba compensando A valorização Que ela tem Mas aí é bom dar uma olhada Nesses canais E pessoas Que tem mais experiência Prática com isso Eu tenho azar da porra Tudo que eu investi Na vida Eu perdi dinheiro Então por isso Que eu fiquei meio puto Ah mano É melhor eu gastar O meu dinheiro Que eu investi lá Às vezes eu comprei Bitcoin por exemplo Aí depois fiquei lascado Fudido na merda Precisava do dinheiro Vendi pela metade Do que eu tinha comprado O mesmo para ação Investimento Não é comigo Isso aí não é minha Não é minha praia não Tá ligado Mas Queria muito que fosse Porque É aquele sonho De viver sem trabalhar Quem que não quer isso Quem que não quer isso Então vamos ver aqui Geração de uma imagem Por IA Consome Energia equivalente Ao carregamento De um smartphone Dentre todas as tarefas Realizadas por IA Generativas Essa é a mais intensiva Em carbono Quem liga A maior quantidade Para mim Para mim Esse negócio de carbono É tudo conversa Mas assim É igual você pensar Se você vai processar Um vídeo Por exemplo É mais pesado Que processar uma imagem Se você vai processar uma imagem É mais pesado Do que Processar texto Beleza Mas Agora Depende muito De como Que a energia É gerada Vamos supor Que nem o Brasil Por exemplo Que tem hidrelétrica Acho que agora As hidrelétricas Você não pode mais fazer Porque Por que Por que Que não pode mais fazer Usina hidrelétrica No Brasil É uma fonte De energia limpa Então depende Muito disso aí Depende também Se é nuclear Se não é Até ele falou aqui O gás carbônico Você dirige Em um carro Morrido a gasolina Mas depende Que carro é esse Isso é um ponto também Que o pessoal Que Dessa área Mais aí Dessas coisas Desses temas Eles são pessoas Que não gostam de carro E não entendem de carro Então Muitos desses números Aqui são muito Superestimados Por exemplo Uma coisa É você dirigir Um carro V8 Quadrão americano Com transmissão automática Aquele carro pesado Grande Com motor V6 Ou V8 Que seja Que motor gastão mesmo Que gasta muito combustível E outra coisa É você Um brasileiro Aqui dirigindo Seu Uno Mini manual Tá certo Tipo O costume Ele é muito diferente Então Os caras jogam Os números Aquela história De você Que quer contar Uma história E aí você Faz uma pesquisa E seja Com financiamento Ou seja Você o pesquisador Diretamente Você direciona Para poder contar A história Que você quer Que nem Uma boa propaganda Da Folha de São Paulo Ali dos anos 2000 Que dizia assim Esse homem melhorou O PIB do seu país Aí vai dando zoom out Na imagem do homem E acabou com desemprego Fez evolução tecnológica E não sei o que E aí no fim Aparece uma foto Do Adolf Hitler E aí a Folha Fala É possível Contar um monte De mentiras Dizendo apenas A verdade E eu vejo isso Tudo que O pessoal coloca Número e pesquisa Para basear Mas no fim Você pode contar A história Que você quiser Aí você bota Aqui um carro V8 Movido a gasolina Se o carro For movido A gás natural E se ele for Movido a álcool E se ele for Movido a diesel Então Eu sei lá Eu não sou muito Dessa turma Mas é o que A gente vê Aqui nessa notícia Que de fato Um texto É mais simples Do que uma imagem Uma imagem É mais simples Do que um vídeo Então sei lá Eu não ligo muito Para isso aí não Para mim isso aí É só conversa É a fé Eu vejo isso Como uma questão de fé Para quem acredita Nessas coisas Está aí Não use Ferramenta De geração De IA Porque polui Pediu o chat GPT Para repetir Palavras para sempre Agora viola Seus termos de serviço Que isso Pesquisadores Do Google DeepMind Usaram a tática Para fazer Com que o chatbot Repetisse Parte de seus dados De treinamento Revelando informações Confidenciais E destacando Como o chat GPT Foi realmente Treinado em conteúdo Pelo método De Scrapping Por toda a internet Interessante Pessoal Isso aqui é tipo O hacking Que o pessoal faz Você vê que Por exemplo Chat GPT É concorrente do Google Aí o pesquisador Já tenta Pôr uma maneira De trollar Uma coisa semelhante A isso Que eu achei interessante Que saiu a notícia Recentemente Foi a questão Foi a questão Dos artistas Os artistas Eles meio que trollaram A inteligência artificial Geradora de arte Colocando umas imagens Problemáticas E aí Corrompeu A IA Eu acho interessante Esse negócio Mas ao mesmo tempo É uma É uma coisa Destrutiva Quer dizer O cara Em vez dele Procurar Construir Ou usar A ferramenta Para aquele uso Que a ferramenta Foi desenhada Ele acaba Tentando achar Uma forma De Quebrar o negócio Fazer o que Aliás Muitas das coisas Que a gente tem De segurança E tal Que nem Esse estudo Aqui que fizeram De quanta Quantos carbonos Com emite Se você gera Uma imagem Imagina quanto carbono A gente não gera Só em coisas De segurança Mesmo para a internet Porque sabe Aquele fator Segundo fator De autenticação Aquelas redundâncias Tem que digitar Uma senha Digitar outra Imagina quanto Que a cyber segurança Também Ela não gera Igual você vê Os custos Que você tem Você vai construir Uma casa Tem que pôr grade Pôr arame farpado Cerca elétrica Segurança Também é um negócio Problemático Então de certa forma Esse tipo de De mentalidade De querer quebrar As coisas De fazer usos Maliciosos Das coisas Essa mentalidade Ela prejudica muito Também Até o meio ambiente Mas isso aí O pessoal não fala não Então vamos ver aqui Gustavo Alves Falando O meme real De um carro a diesel Resgatar um veículo Elétrico Ficou sem bateria Pois é A questão dos carros Elétricos Também é uma grande Grande mentira Também Porque o carro elétrico Beleza Tem estudo Sobre isso Eu não pesquiso Muito sobre isso Que eu não interesso Tanto Mas Tipo assim O que se polui Para produzir As baterias Produzir essas coisas Também E essa questão De carregar o carro elétrico Tem uma empresa Acho que é nos Estados Unidos Ou na Europa Que ela é uma empresa De resgate de carro elétrico Tipo se o carro Fica sem bateria Você liga para eles Eles vêm Tem um geradorzinho No carro A gasolina Vai lá E carrega a bateria Do carro elétrico Inclusive eu já pensei nisso Falei Dá para fazer até um meme Pega um carro elétrico Põe uma carretinha Com um gerador A gasolina Liga o gerador E deixa o gerador Carregando o carro elétrico Aí vira uma Você vai rebocando Aquela carretinha Você tem autonomia infinita Eu cheguei a fazer Test drive Num carro elétrico Um BMW 3 Na época que eu peguei Amarok até Fica sem aquilo Carro caro para cacete O carro tinha Sei lá quantos anos de uso Acho que uns 7 anos de uso A bateria dele já estava Bem ruinzinha Mas esse BMW 3 elétrico Ele tinha um negócio interessante Que ele tinha um gerador A gasolina Ele já via de fábrica Com aquilo E você abastecia ele E esse gerador A gasolina Gerava energia E carregava as baterias Tipo você podia carregar Ele normal na tomada Mas você também podia Ir usando esse mecanismo Da gasolina E aí com isso A autonomia dele Era infinita Ele virava um carro Assim vamos dizer A gasolina Você põe a gasolina nele O gerador gerava energia Para a bateria A bateria alimentava os motores Tem gente que fala Que tem métodos Se você fizer isso Você usar o motor A gasolina Para produzir energia E usar a bateria Ali os motores elétricos Para mover o carro O seu gasto por quilômetro Fica menor Mas eu acho que Está complicando muito É que nem carro híbrido Você vai ter um carro Com dois motores Para você economizar Um pouquinho ali Na gasolina E se você for ver Todo o gasto que você tem Para produzir uma bateria Para produzir um motor Elétrico As chances disso dar pau No longo do tempo O carro vai dar manutenção Tem carro a gasolina E meu Fusca Tem 50 anos Foi produzido uma vez E fazendo os reparos Ele está rodando 50 anos depois Será que o carro elétrico Também Que as baterias Que o pessoal fala Que vai durar Em torno de 10 anos Será que Essa poluição Das baterias Você teria que No caso Para o carro durar 50 anos Você teria que Trocar a bateria Deles 5 vezes Então sei lá Eu acho que Isso aí é muito É muito foda Gustavo Alves Imagina em São Paulo Tanto que não é gasto Só para não perder O que você tem Pois é Até nessas questões Andei refletindo Sobre aquela questão Da lei californiana Que lá você pode Levar da loja Assim sem pagar Até o equivalente A 5 mil reais Que você não é preso De certa forma Se você for parar Para pensar Os custos Que você tem Para poder Impedir o cara De pegar as coisas Se você põe Uma lei 10 Tem um lado Até bom Porque aí você Não precisa mais Gastar com segurança Às vezes é melhor Deixar o cara Levar os cacarecos Embora lá Inclusive as pessoas Deixam os carros Abertos na Califórnia Meu Deus do céu Eu vejo essas coisas Eu falo que caralho 2023 parece que está Andando para trás Em vez de andar para frente Mas se a gente parar Para pensar O pessoal deixa Os carros abertos Porque se o bandido Pegar e quebrar o vidro Para tentar roubar Alguma coisa Que está dentro do carro Sai mais caro Do que ele deixar O carro aberto O bandido rouba Uma balinha Uma coisinha que tem lá E não quebra o carro Então de certa forma A gente pode ver Uma lógica Isso aí Mas eu acho Muito esquisito Essas coisas Eu acho muito estranho Eu não achava Eu acho muito esquisito Eu não estou entendendo As coisas mais não O que está acontecendo É o Alex Daniel Dev Que nem o pessoal Falando que toda Mineração do Bitcoin Gera um gasto energético Inútil Porém todos os outros Sistemas e bancos Do mundo Gastam muito mais Pois é Sempre assim Você usa isso daí Como uma forma De promover Coisas que você quer E de Condenar coisas Que você não quer Então como o governo Não gosta do Bitcoin Por razões óbvias Ele vai falar mal Do Bitcoin Então sei lá Eu acho muito Muito foda É complexo Relativo Boa O Zumba Games Mandou bem aqui Então é isso Essas são as notícias Dessa terça-feira Vamos ver Vamos ver aqui Diogo Gomes Está estudando Python Para migrar Para o Java Está no caminho Certo Ele escolheu o Python Porque chamou a atenção A simplicidade Sim eu acho Que é uma Na verdade eu acho Se você quer estudar o Java Já estuda o Java Não precisa nem estudar o Python Mas o negócio do Python Ser mais simples Entra naquela história Você começar a estudar Para algo simples Aí você vai tendo retorno E pegando algo mais complexo Eu acho que é uma boa Está ligado O Danilo Chaves Falando da questão Do investimento De aluguel de carro Para Uber Deu errado Porque A primeira inadimplência Que é uma bosta Às vezes o cara Não consegue pagar E ficar cobrando ele Isso aí era uma coisa ruim Outra coisa Quebra do carro O carro ficava quebrando Dava manutenção Mas o que fez quebrar De vez Foi em 2020 Porque aí teve As restrições de mobilidade Aí acabou Não tinha mais ninguém Para alugar o carro O pessoal devolveu os carros Ainda bem que eu estava Trabalhando na época Porque se não Se eu estivesse dependendo Disso Eu estava ferrado O Zumba Games Falou que o Chernobyl Está limpo agora Tem essas questões Dos acidentes nucleares Também É foda Tem um site Que dubla você Com a sua voz Para outras linguagens Que interessante Eu já ouvi falar Que o YouTube Tem uns recursos Que ele dubla Com inteligência artificial E tal Mas eu não vi ainda Como é que faz Isso aí não Gustavo Alves Eu penso em investir Mas como eu não tenho dinheiro Eu desanimo É que nem eu Tem hora que dá vontade De largar tudo Eu lembro que não tenho nada Eu falo Pô É tenso Na cidade do Zumba Games Trocou o ônibus Pago por ônibus De graça Com a área Wi-Fi O que o pessoal fez Casa de idoso Ué É Tem essa história Na verdade Assim Você não paga É aquela história Você não paga Quando usa Uma pessoa que não usa Está pagando Ou você mesmo Pagando em outro momento Eu prefiro Pagar as coisas Que eu estou usando A menos que eu vá usar De graça Uma coisa que outra pessoa Está pagando Aí também Eu não sou bobo Mas no geral Acho que é muito mais justo Você pagar as coisas Que você usa Em vez de ter coisas grátis Mas você ter que pagar De outra forma Sei lá O Azei Souza Tranquilão Ganho mais que você Mas falando de São Paulo Não tenho metade Que você tem Não tenho carro Acabei de comprar Uma pena planta e só Sinto que o dinheiro Não dá para aumentar a coisa É, mas aí É no longo prazo Conforme você Acho que vai usar Esse esquema De ir para o interior E depende muito Do tempo também Que você Tipo assim Se você está ganhando Isso aí agora Tipo daqui a um ano Dois, três, cinco Aí você já Vê uma diferença boa E ainda mais Parece que você Não gasta muito a grana Aí você consegue Guardar Investir Aí é um outro caminho Eu tenho essas coisas Que o primeiro Que eu não tenho nada É tudo alugado Financiado E tal E outra também Que eu gasto Todo o meu dinheiro Eu acho que isso É um ponto importante Porque a vida da gente O dinheiro Só tem um valor Quando a gente gasta ele O dinheiro que a gente guarda É para a gente Gastar ele no futuro Em algum momento Ou deixar para descendente Coisas assim Mas assim Sei lá É questão de gastar Se você gastar Pegar as 16 contas Se você comprou A pena pronta Se você alugar uma casa Por exemplo Comprar Financiar um carro Que seja Mano Você já consegue Ter umas coisas interessantes Tá ligado Mas de fato O interior Ele vai ajudar muito Nessa questão De você Ter coisas assim Que são Mais São mais baratas Vamos dizer Mais baratas Porque por exemplo Uma casa Igual essa Que eu moro aqui Em São Paulo Até tem Tem coisa que não existe Em São Paulo mesmo São Paulo É muito Focado nessa questão De apartamento Perto de metrô Para você morar Num apartamento E andar de metrô Meu Deus do céu Eu não gosto desse tipo Que é uma questão De vida urbana Tem gente que gosta Eu já não curto Mas assim Se existir Por exemplo Uma casa Tipo essa aqui Condomínio em São Paulo Ela vai ser 5, 6, 10 vezes Mais cara Tem algumas Mas assim Aqueles condomínios É apertadinhos Condomínio é uma rua E aí tem uma casinha Grudada na outra Que passa de 6 vezes O valor dessa daqui Para que se for comprar Uma casa semelhante a essa O aluguel também É nessa proporção Mais ou menos Então acho que São Paulo É um grande problema Tem Alphaville ali Tem Alphaville Tem como é que chama Aquela outra cidade Cotia Na Grande Viana Que tem uns condomínios De casa também Lá legais Não são tão distantes Da capital Mas acho que Esse é o problema De São Paulo Às vezes Você tem uma limitação Do que você consegue Comprar De como você consegue Viver Mas é questão de gosto Total Tem gente que realmente Se o seu perfil For de fato Gostar de usar Transporte coletivo Andar assim na rua E tal É de boa Mas agora Para mim Eu gosto O meu prazer É entrar no meu carro Dentro da minha casa Ir até um lugar Parar lá dentro Do estacionamento Nem pisar na rua Sabe Eu gosto muito Desse estilo de vida Assim né E em São Paulo Fica Dá pra ter Dá Mas é muito limitado Limitado pelo trânsito Basicamente Tudo que eu vou fazer Tem fila Eu chego num lugar Tá cheio de gente Então eu acho zoado Isso aí Mas é mais ou menos Isso aí Tem que andar Eu acho legal Essa ideia Do nomadismo digital Eu acho que é um negócio Interessante também Eu já tive vontade Mas meu perfil Seria mais Tipo comprar uma Kombi Tá ligado Eu tenho o casal Vivendo o mundo afora Tenho o casal da lavanda Também Que São Pessoas Que tem aqui no Youtube Canais do Youtube Que eles vivem Esse estilo de vida Eles compraram Uma Kombi Montaram uma casa Lá dentro E saíram viajando Pelo mundo Eu acho muito Atraente essa ideia Mas dessa forma Sabe Tendo um carro Um trailer Um motorhome Que chama Opa Chegou o almoço aqui Viajar em casal Eu acho muito bacana Mas também Se você for viajar De avião Também acho legal Eu acho que Eu vejo várias existências Que eu acho mais legais Do que Essa história De você ficar preso Em uma cidade Trabalhando Aí você sai cedo de casa Passa o dia todo No escritório Volta de noite Só pra dormir E tal Eu acho Isso aí Mas assim Pra mim Eu ainda não consegui Viver isso aí Não Mas eu acho Bem legal A ideia Alex Daniels Deve falando Que o ônibus É mais barato Que você divide o espaço E tal Eu acho que Essa é uma questão Também da cidade O espaço Na cidade É muito restrito No interior Mesmo aqui Às vezes eu vou Em lojas Pequenas Elas tem estacionamento É grande É amplo O espaço Até tem aqui no canal Vídeos usando lavanderia Por exemplo Na época que eu mudei pra cá Eu não tinha dinheiro Pra comprar lava e seca ainda Depois eu achei A lava e seca usada Aqui no condomínio E parei de usar Mas eu ia na lavanderia Aqui Era impressionante Tem estacionamento Aí você entra na lavanderia É grande Tem espaço Nunca tem ninguém Usando as máquinas E aí um dia Eu usei em São Paulo Também É uma lavanderia lá É apertada Num lugar apinhado Você não tem onde parar O carro direito Você entra lá Tá sempre lotado Gente, você tem que ficar esperando Então eu acho isso muito ruim E eu não considero Nem tão barato Principalmente por causa Do custo de moradia Se você for ver Tudo bem Você vai economizar no ônibus Nossa, eu não sei Como é que o pessoal consegue Ter motivação Pra acordar E pegar um ônibus Pra ir num lugar Tá ligado Eu fico muito desanimado Quando eu tava em São Paulo Eu sempre É que aquilo Eu fiz os oito anos Eu tirei minha carta Meu pai ganhou um processo Contra o governo Na época Porque ele me comprou um carro Na época E pôs gás Aí ficava mais barato Andar no carro a gás Do que pagar a passagem Mas eu O perrengue Tá ligado Todo dia acordar E já saber Puta, vai estar aquele monte de gente Vai entrar num negócio lotado Vai ficar Aquilo ali me desanima De uma tal maneira Que aquilo que eu falo Eu prefiro nem trabalhar Mano Ter uma vida mais simples Que andar de bicicleta Bicicleta Mas é isso galera Agradeço a presença de vocês Chegou o almoço aqui Minha esposa trouxe pra mim Que beleza Um bifinho Um arrozinho Uma batatinha Vou almoçar aqui E já já é hora de voltar A trabalhar Beleza Então é isso aí galera Um forte abraço Fiquem com Deus aí E A gente se vê Hoje né Hoje tem aula 6h30 Aí pros alunos do curso Aula exclusiva lá Muito obrigado amor A gente vai falar sobre as carreiras No mercado de desenvolvimento Quais pagam mais Se você não é aluno ainda Tem o link aqui embaixo Seja meu aluno lá E amanhã ao meio dia Estou de volta aqui Com uma live No Youtube Como essa Vamos falar aí dos temas Do dia Deem sugestões aí também Pra gente ir colocando Mais conteúdo Beleza Forte abraço